Fala galera, game pra PC na área, trazendo mais vídeo pra vocês e hoje dando continuidade a nossa série de Midnight Club 3 WX Remix Manos, estamos de Paganizonda aqui em Detroit, mas a parada não é com Paganizonda e nem com 98 F355 Carros Remix Cara, muito lindo esse carro aqui e basicamente eu tô pensando em deixar ele assim mesmo, só rebaixar O ar desse carro não dá pra trocar, deveria ter um ar nessa pegada no jogo aqui, esse ar é muito lindo Manos, deixa eu fazer uma parada aqui rapidinho, eu tô com alguns veículos pra gente mandar pra vala que não são o Remix A gente tem a Moto Remix, o Charger Remix, na verdade é só a Ninja ZX-12R, é uma pena, mas a gente vai ter que mandar pra vala também Mano, pelas minhas contagens, 12 carros Remix, tá? A gente tá com 12 veículos Remix ao total, cara E assim, o carro da vez, Charger SRT8, a gente vai começar pegando Skyline E cara, eu tive uma brilhante ideia de botar o Skyline na série, cara, vocês vão gostar demais da ideia Aproveitando que não teve Supra, nessa série não vai ter o Supra, é uma pena, mas já usei bastante ele E agora que eu vi, cara, esse carro não tem 4 peças, interessante, por isso que ele é um carro bem fraquinho assim na classe B, né? Mano, ele tá com 24, 55, 51, com 8 mil, vai pra quanto? É, ele não muda muita coisa não, cara, a performance dele é basicamente bem parecida com a CLS-55AMG Eu tenho que ver se esse carro gruda 250 milhas, se ele tem 250 milhas level 1, eu acredito que não Por essa barra de força aqui, é difícil ter 250 milhas de cara assim Mais ou menos, vamos lá então, vamos na cara e na coragem, eventos de... eventos de Thunners agora, partiu E 419 mil, pra quem não ouviu, vídeo passado a gente terminou o Tóquio, por isso que a gente está com o Paganizonda e F-355 na mão, tá? E aquela moto lá, que eu vendi, foi usada pra pegar o Paganizonda, inclusive E como eu falo, como eu sabia, cara, não marca 200 milhas, mas ele level 2, ele marca 200 milhas Aí, 250 milhas, quer dizer, ele marca level 2 E tá bonito tão o carro, né? Esse azul aqui é diferenciado, né? Aquele dark blue metallic não Mas ele é metálico também, mas é um azul diferenciado do que lá um pouco E é bonito também E mas vamos lá Estamos com 59% do jogo completado Tóquio foi finalizada tudo E pra quem viu no vídeo passado, tá ligado quantos porcento totalmente a gente está nesse momento Não vou falar, vocês vão ter que saber por lá Vamos lá, temos 4 eventos de Thunners pra fazer aqui, se eu não estiver enganado, tá? São 4 ou 5, mas acho que são 4, talvez, são meio poucos E vamos na cara e na coragem, vai ser isso no vídeo de hoje Eu vou falando já, caso dê um tempo que a galera não curta, hein, né? Eu sei, cara, vídeos é altos e baixos Às vezes os vídeos ficam longos, às vezes ficam curtos Faz parte, cara Mas eu acredito que é 3 eventos ainda Acho que é 4, né, na verdade 3 não é Nossa, é 3 eventos Dá nada não, cara, fazer o quê? Maravilhoso pra mim Não quero fazer durar, velho Mas o jogo é pilantra, às vezes ele faz o cara durar evento E esse Charger aqui não tá me dando muita sorte, não Cara, eu não lembro se eu usei o Charger SRT8 em Detroit, cara Eu espero que não pra fazer Club Racing Na série passada Espero que não, mas... Cara, que essa série aqui, ela coincidiu muito com alguma coisa da série passada Porque... Passou 3 séries em si Porque, mano, é a 4ª temporada já, no caso Então, é meio complicado Porque eu já usei tanto veículo no jogo em séries Todas as séries eu sempre dou uma variada boa em veículos É meio complicado até eu variar, sabe? Mas... Como eu tava falando, com Skyline a gente vai... Se eu não me engano, na série passada Eu acho que eu não usei Skyline Não lembro, mas acho que não Mas dessa vez eu vou fazer uma parada diferenciada com ele aí Vou tentar botar ele na série Acho que sem zoeira, acho que eu não botei Skyline na série, não E... O que mais engraçado é que a galera não pediu Skyline até agora também Eu acho, né? Não lembro O Supra também a galera não falou tanto dele nessa vez Não dá nada não Um deles vai entrar, né? Tem como não Mas é tanta série que eu fiz que eu acabo me... Acabo me enrolando até em saber qual que eu já usei ou não Fica complicado Tomara que nesses três eventos venham corridas gigantes, né? Porque, meu senhor, se vier Alderhead Racer de um minuto e meio ou menos Nossa senhora Vai durar nada esse vídeo aqui Cara, assim, ó Eu tive essa ideia aqui de... De fazer os Club Races já e tal Que nem eu tava comentando no vídeo passado Pra dar a diferenciada Porque esses Club Races Ultimamente eu sempre faço junto dos Street Racers Até em live eu tava fazendo isso Ainda quero fazer um... Ainda quero zerar uma vez Deixando esses Club Races pro final mesmo Eu nunca fiz isso, acho Eu acredito que eu nunca fiz Eu não lembro se eu já fiz Eu sempre faço conforme eu decorrer Porque se tu deixa pro final, cara Tu já tá com performance tudo no talo e tal Aí perde a graça, sabe? E desse jeito aqui fica mais... Fica mais... Fica mais interessante Assim, eu tive essa ideia também De fazer os Club Races já Todos Porque a performance level... A performance level 3 de classe C E level 2 de classe B Não tá liberada ainda Então digamos que vai ter uma dificuldade Vai ter uma leve dificuldade, né? A classe B vai ter A classe C já nem tanta, né? Porque... É... Já tem performance level 2 e tal Ih, caraca, mano Jogo ouviu o que eu falei, hein? E aí, jogo Isso tem Vamos na moral aqui Vamos na moral aqui Essa corrida é gigante, cara Três minutos de evento Mais ou menos É bom demais, jogo É assim que tem que ser, jogo, porra Essa corrida é gigante, mano Fica uns três minutos, se eu não me engano mesmo Mais ou menos isso Ué, não vai entrar na pilha desses caras não, velho Vou até tentar me esquivar deles Ué, não sei se eu já falei Se eu já mencionei Vai dar uma passada na descrição Onde eu faço Na descrição do vídeo, né? Pra ir lá onde a gente faz lives E onde tem as minhas redes sociais Dá uma moral pra nós Faço lives de domingo a sexta Sabadão, dia meio a... Dia meio, né? Sábado, na verdade Que eu trabalho fora, né? Não vivo de YouTube Nem lives Eu tô nessa luta Já faz cinco anos Que eu tô tentando viver disso Mas é... Tá cada vez mais longe a ideia Mas tudo bem Vai não ver o caso Eu trabalho fora Aí é tipo... As minhas folgas, né? Elas... Eu trabalho um sábado Folgo outro e tal Aí por isso que... A volta e meia Quando eu folgo um sábado Eu tento fazer uma live À tarde e tal Pela tarde Nem se brilha certo também, né? Mas... Eu tento meio que Seguir a risca essa ideia Quando eu folgar Fazer uma livezinha Na parte da tarde Sábado é meio... Meio apavirado De fazer live Dois minutos de coelha já, cara Só dois minutinhos Eu penso a vir essa coelha No evento de SUV Nossa senhora Cagada, hein? Falo isso porque Evento de SUV Ah, não, velho Sério mesmo? Caraca Rolou, hein? Porque evento de SUV Ele é... São cinco eventos Ou... É, cinco Se eu não me engano aqui Pensa Tu tem que fazer Esse evento aqui Eu acho que eu vou me dar Uma pra cacete Agora, hein? Se eu conseguir pegar O vácuo daquele cara ali, velho Tem mais chance Ah, eu bati na traseira Ah, não Ai, cara Não, velho Eu não acredito que eu perdi essa corrida Meu, velho Na moral Cara, eu não acredito que eu joguei fora o final da corrida Eu tô até agora Sem entender o que aconteceu ali, velho Eu do nada quis virar Aí o filha da mãe foi lá e me rodou Se o Zé Roela não tivesse me rodado, cara Eu conseguiria ganhar Nossa Isso Grave Na hora que eu soltei o vácuo Eu bati na traseira do cara Daí ele também ferrou Ah, cara Nossa É Vai durar esse vídeo Não vai ser curto, não Puts, cara Valou demais mesmo Nossa Agora eu vou na loucura agora também, né É, cara Eu tenho a noção que o Charger SRT8 tá me dando azar, velho Nossa Agora também virou uma bola de neve, né Isso Saiu do controle o bagulhinho Perde uma, velho Já era Ah, parece que atrai coisa ruim, velho Nossa Pega aqueles dois lá na frente agora Dá pra pegar, mas vai ser difícil Ah, tá correndo contra a Viper, mano Vamos no vácuo Nossa Senhora Caraca, velho Mas que eu fico agora, né Bora, tem dois nitros ainda Gastar uma aqui, velho Ah, meu senhor Aí também Nossa Cara Caramba, velho Tá quase no final da corrida Ah, meu Deus Tira esse mapa da cara, porra Nossa, mano Sinceramente Eu vou ficar travada nessa corrida Caraca Agora me assustei, hein Ficar travada no evento tão grande assim, cara Tá louco Faz sentido nenhum, meu Ah Meu, velho Eu não acredito que eu tô travada nesse evento, cara Tô no loop de tempo Nossa, velho Que porra é essa? Nossa É isso que me indigna de jogar esse jogo, velho Ah, eu agradecendo o jogo por ter botado evento gigante É É, na verdade quem assiste deve tá amando, né Porque o tempo tá maior agora Um vídeo que ia durar 12 minutos vai durar 20 Se eu me der mal aqui de novo Pô, é sacanagem, né Meu Deus Meu cara Trollou demais agora Tá louco Nossa Ah, tem uma Lotus Spirit aqui agora que eu venho Meu, velho Ah, que ódio, velho Meu, na moral, hein Na moral, velho Trollou demais agora Caraca, jogo O que eu fiz, hein O que eu fiz, meu Caramba, velho Tava correndo perfeitinho a primeira vez, cara É, o Charger SRT8 nessa série me sacaninha muito Tá me dando um azar danado, velho Eu adorava esse carro Tô começando a odiar ele Começando a agarrar a trauma do Charger SRT8 Mas vamos lá Tomo perto Chega de choradeira E já tomo com 3 litros aqui, né Então Vácuo que é bom nada, né Ai, caraca, velho Que merda que eu fiz Na verdade a ideia é boa Mas na prática Vou sempre Boa Tá vaco de novo aí, mano Tá pro lado aí agora Esse carro aqui é muito fraco de colisão, hein Como é que eu fiz Muito fraco Estaria fraquinha pra quem é Vamos na experiência aqui, né, velho Pô, só faço curva batendo Vamos fazer uma B Vamos fazer uma B Agora, né É, meu bom É, meu senhor Mano, esse vídeo era pra ser curto, cara Não era pra ter dado esse tempo todo Me revolta isso Porra, cara Nossa, aí, cara Agora vem o circuito, agora Daí, é São 3 corridas 3 corridas que valeram por 6 Pô, é Literalmente o Club Race e DSU Ver isso aqui Questão de tempo Cara Vambora, vai Despeita que ela é bem chatinha Fiz ela de Sportbikes E ela vem na de Thunder também Maravilha, né Aqui não Terror Terror, meu cão Sagrado Tentar usar toda a minha experiência aqui pra fazer curva, né, velho Se não, ferrou É, esse tipo de experiência não é o que a gente quer, né, mano Desce Experiência em colidior em NPCs nós temos também Duas voltinhas só Duas voltinhas só Mano, nem ver o NPC passar, não Ele fica bem, nossa Devagarzinho ali Ah, depois eu vou Erro ela Eu achei que ia ficar agora, mano O NPC quase me trollou Caraca, velho Ah, esse aqui foi fino do fino, hein Tirando esses arranhados Porra, velho Caraca, durou esse vídeo, hein É de brincadeira, mano Tudo isso pra ganhar Skyline, velho Meu Deus Ó, manos É isso então Caraca, velho Mano É a primeira vez que eu me ferro tanto num Club Race de Thunder Sinceramente O Club Race de Thunder Pra mim é um dos mais easy de fazer nessa parte aqui do jogo Me virou um inferninho, literalmente Bom, 60% do jogo completado nas cidades Não tá seguindo a mesma ideia do completo O completo já tá com uns 10% a mais, mais ou menos É pra tá, porque eu tava com 68% Quando eu comecei esse vídeo aqui Estava com 68% Então Agora é pra tá com 71% Mais ou menos, né Esse pá Deve subir uns 3, 4% esses Club Races aqui Porque eles são bem importantes Pra subir a porcentagem em si, né Talvez sobe até 5%, quem sabe Eu tinha 32% ainda E tem poucos eventos, literalmente E, manos Esse torneio aqui Eu vou fazer depois que eu terminar os Club Races Aí a gente vai começar de fato Detroit E, cara Eu vou ficando por aqui, então 60% e 433 mil Tamo bem rico Vai ser muito importante Cara, deixa eu dar uma olhada Não, eu vou dar uma olhada Numa próxima oportunidade Porque esse vídeo aqui já deu um tamanho até gigante Melhor olhar isso no início do próximo vídeo Se eu lembrar Mano, eu vou ficando por aqui com o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Beleza, falou E até mais